Olá amigos e amigas, senhores e senhoritas, tudo bem? Eu sou o Edinaldo Silva, muito bem, eu estou aqui na plataforma web pelo PC, né? Entendeu pessoal? Aqui é o web beta, você pode usar ele no notebook, você também pode usar ele no iPhone, Android e smartphone. Qualquer atividade que eu ou você fizer aqui, nós recebemos recompensas, as moedas oficiais aqui do web chamamos de walcoins, cada 100 moedas vale 1 dólar americano. Muito bem, eu estou aqui para mostrar para vocês pessoal que eu acabei de atingir 18 mil pessoas na plataforma, diretas e indiretamente, do nível 1 ao nível 8. Qualquer atividade que essas pessoas fazem, eu ganho recompensa. Eu estou aqui no grupo, no chat, no Elite Brasil, tem os demais grupos, vou mostrar aqui para você rapidinho. Daqui a pouco eu vou subir esses valores, eu vou mostrar aqui as pessoas se interagindo aqui no chat, pessoas que se interagiram no chat. Entendeu pessoal? Você pode enviar áudio, você enviando áudio aqui no grupo, no PV. No contato de web para o web, você fatura, você pode fazer ligações grátis, chamada de vídeos e lê notícias e você fatura ao mesmo tempo aqui na plataforma web. Isso aqui é o Computeiro Web, pessoal. O web beta. Então, você também pode acessar as notícias aqui, ó. E você vai estar ganhando ao mesmo tempo. Como assim, Adinaldo? Você vem aqui e clica aqui pelo PCNL. Vai abrir o site de notícias. Você vai ler as notícias aqui nos principais veículos de notícias do mundo e do Brasil. E você vai faturar ao mesmo tempo. Entenderam pessoal? Você procura aqui as notícias locais, esporte do mundo, negócio, tecnologia, celebridade, ciência, etc, etc. Entendeu? Vou mostrar mais funções aqui para vocês. Voltando aqui, nós temos a opção chat. A opção chat, né? São os grupos. Aqui, ó. O pessoal está se interagindo no Enite Brasil. E tem esses outros aqui, ó. Esse, 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 esse. São vários, são vários, pessoal. Bem-vindo ao app. Plataforma de recompensa, pessoal. É monetizada através das publicidades. Estão por aqui as publicidades aparecendo, ó. Está vendo aqui, ó. Monetizado. Ganhamos, faturamos. Então, eu vou recolher aqui, esse valor aqui, ó. Que eu tenho nesse momento de... Mais 1.037. Quer dizer, eu tenho 10 dólares e 37 cento. Eu vou recolher esse valor e também vou recolher essas pessoas aqui, ó. 276 pessoas. Que completaram 18 mil pessoas aqui na rede OAP Brasil RJ. Onde está esse OAP Brasil RJ, Edinaldo? Aqui, meu amigo, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra você. Você se cadastrar, só clicar nesse nome aqui, ó. OAP Brasil RJ. Você me encontra no YouTube, no VK, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Facebook, desculpa, pessoal. No Tumblr, no Tereste. Em vários sites você me encontra. É só clicar no Google. Isso é o OAP Brasil RJ. Que você vai entrar no meu canal. E lá tem um link do OAP. Você pode se cadastrar. É só me enviar a solicitação de contato. Vai aparecer nessa opção aqui, ó. Eu vou te aceitar. E nós vamos interagir. Vamos faturar. Qual opção vai aparecer? A mesma notificação. Então, vai aparecer aqui, ó. Vai aparecer aqui nessa opção. My Wall. Entendeu, pessoal? Aqui, ó. Qualquer pessoa que se cadastrar no meu link. Vai aparecer nessa notificação My Wall. Tanto aqui no PC. Como também no Android, Smartphone e iPhone. Aí eu te aceito. Você vem a fazer parte da plataforma web. Nós vamos interagir. Vamos faturar. E aqui você pode ver, ó. As pessoas que estão usando nesse momento. A rede. E eu estou faturando. Olha que incrível, tá, pessoal? Brasil em peso. Brasil faturando comigo aqui na... Na rede web Brasil. RJ. Tem uma pessoa aqui... Que bandeira é essa aqui, cara? Parece bandeira de... Israel ou Argentina. Agora... Não sei, pessoal. Eu sei que é de outro país. Nível 6. Então, vamos recolher os valores. E as pessoas. Então... Vou recolher aqui agora. Recolhendo esses 10 dólares aqui, ó. Recolhi em total 80. Ó. 8.007,90. Quer dizer, 80 dólares. Recolhi nesse momento. Agora eu vou recolher as pessoas. Opa! Aumentou, hein? Já entraram mais. Já entraram 46 pessoas. Quer dizer, 18.000 pessoas no total. Batendo mais um recorde aqui na rede web Brasil. RJ. É isso aí, pessoal. Sucesso. O pessoal se interagindo. Se comunicando. Vou mostrar uma coisa aqui também, pessoal. Que o Aweb Beta. Vou sair aqui. E você pode fazer o download dele. Como que você faz o download do Aweb Beta? Rapidinho. Saio aqui. Vou abrir. Nesse momento. Fechar aqui o látice. Vou aqui na extensão do Smart Web. Eu venho aqui no... No meu perfil, ó. Aqui. Clico aí, ó. Vou clicar aqui no meu perfil. Depois eu venho aqui em suporte. Venho aqui em suporte. Clico aqui em suporte. Aí eu clico aqui em cima para fazer o download. Download do Aweb Beta. Eu clico aqui em cima. Ele vai baixar automaticamente para o seu PC. Ele vai baixar. Quando vier completo. Ele vai abrir. E você vai fazer o quê? Você vai fazer isso aqui, ó. Vou voltar nesse momento. Voltando aqui para o Aweb Beta. Você vai vir aqui nessa parte. De tutorial. Tá vendo? Tutorial. Vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Estou fazendo rápido. Você clica aqui no tutorial. Apareceu isso aqui, ó. Tutorial de edição de perfil. Próximo. Tá vendo? Olha certo. Próximo. Avatar. Colocar uma foto. Mensagem de estado. Quer dizer, disponível. É a configuração do perfil. Mais. É tutorial de como ganhar. Tá vendo aqui, ó. Chat. Os chats aqui, ó. Não preciso dar para você. Vou só marcar aqui os chats para você ficar por dentro. Tá aqui, ó. Me assinou dólar e trinta e sete. Tá vendo aqui, ó. Chat. Continuando aqui, ó. Vai mostrar o próximo. Ganho instantâneo. Presta atenção. Ir às compras. Jogar jogos. Vendo os anúncios. Você fatura. Tanto no PC, como no celular. No smartphone, iPhone, etc. É. Faça chamada. Você faz ligações. Paga para fixos. Ou para celulares. E você ganha dez por cento de volta. O Smart Lite só funciona no. É. Android e smartphone. Smart Web. É a extensão que você adiciona. No Google, tá pessoal. Só funciona pelo PC, notebook. Chat New. Chat New funciona. Em todos os dispositivos. Você ganha, tá. E vendo áudios. É no PC. Aqui no Compute Web. Você fatura. Vou mostrar aqui para você. Compute Web mais embaixo. PC New. Você vai dar uma olhada. Entendeu? Nós temos aqui a opção. Fazer o bem. Por exemplo. Se eu ganhar um dólar. Dez por cento vai para uma instituição de caridade. Fazer o bem. É um tutorial completo. Isso aqui são os ganhos para o tal de ontem. Tá aqui. Vai aparecendo. É o status da minha rede hoje. Tá. Seis por cento. Encerrou o tutorial. Bacana, né pessoal? Então você usa ele. Como? Aqui eu estou no Chat New. App Beta. Ah, de novo eu quero conversar com as pessoas. Então você vem aqui. Clica em um desses grupos aqui. No Elite Brasil. Ou no Aweb Business. Só está enviando o áudio aqui. Está faturado. Ou então você vem aqui. No Aweb Oficial Brasil. Clica aqui em cima pelo notebook. Clica. Gravar, né? São. Só é dois minutos. Olá amigos. Tudo bem? Olha eu passando aqui. Para dar um alô. Uma atenção. Vamos faturar aí pessoal. Usando. A opção. O Aweb Beta. Aqui pelo computador. Abraço do amigo. Ednaldo Silva. Estamos aí pessoal. É então pessoal. Você também está ganhando por essa opção. Enviando o áudio aqui nos grupos. Entenderam pessoal? Então é assim que funciona. O Aweb. Voltando para a interface principal. Aqui pelo computador. O Aweb. Eu estou com. 567 dias ativos. O Aweb. Ok pessoal? Gostaram? Então um grande abraço do amigo. Edinaldo Silva. Fui, fui. Aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Obrigado.